Música Olá telespectadores, bem-vindos novamente a meu programa Jornal Semanário onde assistem a informação importante com a Bá que relacionando a Guzmão, até tem, no dar-se de dar um dia tem que ter o interesse nacional. Namos primeiro-ministro Rui Maria de Arouso, até tem, político balo saibroque ou de impede desenvolvimento. Tirmai, Itacompanha, Ramutu. Música Presidente da República, lá ia assunto prioridade a Tukulia o primeiro-ministro, mas bem-lá-taco da matam, basefe e governo. Música O assunto ia, que lá ia, né, boa tida é pessoal, né. A aula ia, dona, boa truma boa, Tukulia o senhor primeiro-ministro, mas a senhora matam sempre louca, enquanto o primeiro-ministro, lá ia, lá ia problema ainda, né. A aula ia, assunto, truma. Eleição, bem-vindos, maio, não, governo, mas a Torra Matam não ia mandato, o governo, afadigado, né, tem que preparar relatórios, relatórios, final de mandato, né, tem que apresentar relatórios, né. Também o governo, no fom, maio, tem que ir a relatórios, a auditoria. O governo, no fom, maio, tem que exigir a auditoria, a auditoria, o oitavo governo, o oitavo, o oitavo, o oitavo, o sete bilhões de dólares, tem que ir a auditoria, o primeiro-ministro fom, ao exigir a auditoria completa, a tosete, para o atento sair de Macauzinho. Tanto, se calhar, o governo, preocupado, o bisioide, né, preparada da ONU, handover. E handover, nós, deite, a cerimônia é bem simples, handover, o relatório. E o relatório, né, depois, tem que verificável, ou se tribunais de contas, ou se auditorias independentes, antibara, cló, se é a longa. Bésic fulano e da ONU, no antes, né, rahu si lorangrua nulo resimrua, fulano março, tinane, agenda encontro entre a presidente da república e o primeiro-ministro parado, rodea moço preocupa a samba ao público. João Bosco Dias, Adérito Ximenez, GEMEN. Primeiro-ministro, Tarumatan Rua, preocupa a qualidade de infraestrutura, iha Timor-Leste. Iha âmbito Seminário Nacional Infraestrutura, conabar reflexão, tinan, ruanulu, desenvolvimento de infraestrutura, iha Timor-Leste. Nebeja lá, o iha salão, o Ministério de Finanças, Aitara Claran, chefe de governo, preocupa o projeto de infraestrutura, sira, iha railaran, tamba, o governo, gasta o sambaracona, maibé qualidade de infraestrutura, sira, iha, hanesan ponte, estrada, no seluptan, ladundia. Nela oportunidade, e aqui a Pai Tavol, sira, partilha ideias, mas sai conclusões também, vir orienta, e então, a luta da tecnologia, conabar, dala, a luz, a segura, resigura, a diapolidade, aumenta a residência, e também a infraestrutura, sira, sira, não sustenta, pode ter, abençoado, não é? Tamba, esta da, esta novia, e também a Ossam, vai entregar na ramazia, alex correder, que é a lavar, são três mil e vinte mil dólares, mas, e daí a Ossam, e muitas vezes, e da Haku, sem ter noção, porque aí, isso tem muito dinheiro, Haku, e a gente, me para, só que eu prefiro, por exemplo, experiência, alguém, com a dama general, Portuguesa era quase oito milhões de dólares. O governo era para a entrega e falava, não, não, fala assim. E isso estava sério, o quadrado aqui. O prato vai ter acontecido e mudou a mudança da cidade. Três semanas depois, eu lembro, eu tenho português, engenheiro e garravo, português, garravo, ponta e a manatota. E agora o voto, o que aconteceu? O que aconteceu? Ficou um avião, não, 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 português. Como é que a gente vai ter errado? Como é que a gente vai ter errado? Vice-primeiro-ministro José Maria dos Reis até tem seminário que a gente teve um problema durante a implementação do projeto de infraestrutura CIRA. O ministro da Câmara do Rio de Janeiro tem uma instituição aqui, recursos humanos, e aquilo aqui, e tem lei contratual, sempre que... porque tem lei ser mesmo, porque às vezes é o dinheiro, a empresa ser o dinheiro, mas com a lei não se lembra, então a gente tem que carregar muito lei contratual de aquela dia. E a lei, se não sei, é o que não se lembra de infraestrutura, sempre que a gente vai ter errado. Então são complexidade de problemas que a gente sempre carregar muito para o seminário, né? O papel do setor privado é importante atuar o investimento onde continua o apoio para o desenvolvimento do Timor-Leste e do futuro. A iniciativa é a iniciativa de Itahálo, para a raiva de Albuquerque, que é a iniciativa de Itahálo, para a raiva de Albuquerque, que é a iniciativa de Itahálo, para a raiva de Albuquerque, que é a iniciativa de Itahálo, para o Departamento de Itahálo, para a raiva de Albuquerque, que apoia o desenvolvimento Timor-Leste com capacidade MIDEI de Acnean. A parte da minha participação, é parte integrada do seu Grupo GMNSA. A parte da minha estudia, se querermos debater se a minha, aproveitamos a abertura de minha, a honra a teia e o respeito dos partidos políticos. GMA, é caro para a frente, e vamos para o Partido Político Segundo, Obrigado. 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 O importante é ter uma comissão, a função do facilitador ou regulador, que é um economista de Timorão, que tem um lado e o problema é que tem. O importante é que cumprem o mandato de Timão Lima, que tem que botar a cara e acabou. E temos relação ao assunto. E temos relação ao assunto. Então, precisa de uma burocracia. Burocracia. Impossível que o setor privado tenha uma função industrializadora, se... Agora eu já usei, falei. Irmão Jorge, ele é o fundo, até temos eu em tele. Ita-la-os-buca, ato-hal-olá-con-quia, mas Ita-buca, ato-hal-olá-con-rico e Timor. É, mas se é rico, não Ita-buca trava-lut-quedas. Burocracia. Impossível. Impossível. Portanto, nós, do setor privado, temos que mudar a mentalidade, mas nós, como nós, políticos, que assumem a governação, temos que mudar a mentalidade. Ita-buca é o broker. Tem que ser sério. Obrigado. Obrigado, Sr. Doutor. E a debate nesta, o ministro de Finanças reconhece que o Atac Timor-Leste tem no desenvolvimento, se é coto, compara a provisão de balão e a nação vizinha. E tem gastos durante Tinambarag, Nilarang e Timor-Leste, despesas públicas. E tem nível de desenvolvimento, menos lixo NTT, menos lixo Papua. Sirane, produto interno bruto, 1.9 mil milhões de dólares. E a NTT. Ita, compara, por exemplo, ao Papua, 4,5 mil milhões de dólares. 65 trilhões de rupias. Portanto, ida-ne significa que está action. Portanto, a ação é importante. Ita, gosta ali, uma casa gestora, rala seminários, rala reuniões, etc. Ita lá contém o barra que tu teves. Para boa de ser antes, né? Ita-ne reduz, ita-ne tempo, ita-ne energia, para tu investir em áreas produtivas. E a debata-ne, Rui Maria de Araújo-Mos apresenta a solução balão de desenvolver a economia e a Timor-Leste. O governo não tem que desburocratizar nenhuma maneira de trabalhar. Se o governo desburocratiza, tem lima tanto e também forçá-la mal na fatinância, né? Também seria, também o setor privado, até tem lá, o governo, mas ele responde como deve ser. E a boa de balão, nós, não é. A tu trata-se, a tira-la é fácil. Por exemplo, a tira-la é estabelecer a organização não-governamental da Belor-Tufulanhaat Fundging Lima. Organização não-governamental da tira-la é o local de conta bancária de BNC e o Belor-Tufulanhaat. Também aceita a tira a requisitação barra que tu teves. A justiça vai levar a Bairr e não vai. Portanto, nem só para ti ilustrar, lá o sétimo vai levar. A tua ilustra, que está, Ita precisa desburocratizar. 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 Agora, o sistema digitalizado, o sistema utiliza. A Itatau usa sistemas digitalizados para a transparência. O sistema é o processo para o desenvolvimento. Não é a realidade. O sistema é muito malo. Portanto, o senhor ministro defende a posição do governo União, e o Ramos defende, mas o senhor não é muito bom, mas o governo tem que servir de uma forma desburocratizada rodando no setor privado para o desenvolvimento. Exemplo concreto do que o senhor levanta. Temos dado o seu governo crescimento econômico e a tendência decrescente, e que para cobertura, da questão do governo União, e que para o governo Jemen. O senhor leadership é que também mais o senhor O senhor sobre o senhor Jean. Aqui, apelava militante no simpatizante partido de Sena Ticata, cidadãundiaca, mas cidadãundiaca e interesses do povo e da União. Nós, do cidadão, temos interesses nasionais. Nós temos interesses nasionais, interesses nasionais, interesses do povo e da União. A CIDA precisa mudar-se a única mensagem ao fórum e dizer o que impõe. A CIDA, se no 2017 até 2017, o Senador tem o governo, gasta 10 bilhões quanto 7. 10 bilhões. Há lá o que mais tem? Há lá o que tem no Minas Gerais? Fundo Minas Gerais? A CIDA. Conta o que vai? A CIDA. Acaba lá o que muda para. Quando é mar contra Hála, o que tira? 10 bilhões. Há lá em Lima, o governo em Génia, 11 bilhões. Há lá em Lima, 11 bilhões. Há lá em Lima, 11 bilhões, Rá. Sena não tem nunca, em Sanulo, 10 bilhões. Não é novo. Não é novo. Não é novo. Eles querem despojar no final. Diga, eu vou te ouvir. Eu não sei, é novo. Diga, eu vou te ouvir! Diga, e vai ser a casa. Ou seja, eu vim das obras de tumbas. Eu não vim que eles falam. Nós, que é medida, lua de Ossica. Por um mundo de Ossica, por um mar que vai desnovar, por um Deus vai desnovar. Jurista Júlio Crispin critica o governo, também apresenta o candidato único com o Comissário FUNCAC. Jurista Júlio Crispin lamenta o governo, também apresenta o candidato único com o Parlamento Nacional, que lidera a instituição FUNCAC, mas também o candidato que o governo nomeia, o Banca da Balão e o Parlamento Nacional concorda. Nós, que é o candidato selo, também não é o candidato único. Se o candidato não é o governo, não é o candidato. Não é o candidato todo, não é o candidato único para o Parlamento votar. É a possibilidade, não é? O governo mantém a posição, o Parlamento mantém a posição e depois sai da posição. Sofre, mas a lei cá. Tem que alterar a lei cá. Não só que o procedimento não é mais fácil, alterar a lei cá. A lei é compreensão, a lei é colaboração, a lei é relação entre órgãos de soberania e cidade. E isso não é justo, isso é princípio de evolucionar a interdependência institucional, mas a lei é proposta, a lei é eleita ou a lei é nomeada. Mas a lei é política, a lei é correspondente, tem que sacrificar o sistema jurídico. Mas a lei é, em vez de aplicar a lei, alterar a lei. Não é mais que a gente não é jeito, o timor, nem durante a tina, a rua nula, o resim, e a fase de desenvolvimento também. C.I.T.L. preocupa com a qualidade de padronização do produto importado também é preciso a qualidade de estandarização do laboratório. A preocupação é que o vice-presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Erguilinha Fernandes Alves, bem-heira, participa no seminário Qualidade de Estandarização, Acreditação e Certificação do Produto. O fenômeno é que o Timor-Leste, a lei é que a lei é que depende de uma casa, o que é importado também é preciso a qualidade de estandarização do laboratório, para o teste de produtos importado o Cira, onde ele garante qualidade no preveno povo, que se mora em sua hora. Além de mim, precisamos de teste o produtos do Raílar, onde ele garante qualidade antes da exportação. O que é o produto importado? O que é o laboratório? O laboratório é que a qualidade é que o padrão regularei. Nós temos que promover o Timor-Leste do produto para o Raíliu e também temos que ver certificado, sem o laboratório, e também participa no mercado global e no mercado internacional. Então, temos um objetivo de adesão, e também tem benefício econômico. Também temos um seminário importante para discutir com a estandarização, regulamento, enquadramento legal, e incluir facilidades, mas precisa de ajuda. A implicação do produto é a qualidade do setor privado, mas não é um jeito de promover o produto, e também tem confiança na comunidade, e também tem a garantia, e a certificação, e a garantia que o produto é a qualidade. Entretanto, presidente do Instituto Qualidade Timor-Leste, Rosito Souza Monteiro, o seminário importante é discutir com a parte relevante, e que busca a solução para a preocupação. O seminário importante é o setor privado, porque se não é um povo Timor-Leste, mas por exemplo, a qualidade, se você tem que conseguir o que a qualidade tem, você tem que aprender a solidariedade, agora você tem que aprender a igualdade de saúde, e você tem que ter uma qualidade, mas se você tem que ter um serviço, seja, complementar o resultado de qualidade, não é difícil. Não é só você, não é possível, você tem que ter um produto, você tem que aprender a reservar, O laboratório de ensino aqui é Timor-Leste, nós certificamos o produto NERASIC para o mercado. E é importante que você encontre o seminário da UREN. Tira Zenda, remata a discussão, seguir a assinatura, pacto, colaboração entre Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste com o Instituto Qualidade Timor-Leste, no dar parceiro e a serviço qualidade, estandarização, acreditação na certificação do produto. Leopoldina de Carvalho, Jaime dos Santos, GME. Penitelli identificou na trabalhador na insano-lurese ida, relacionado ao caso do incêndio e a areadores do Ministério da Administração Estatal. Porta-voz Penitelli, superintendente C. Fernalo de Arauzo Hateten, incêndio e a areadores do Ministério da Administração Estatal, e aqui em Takalan, mais ou menos, do que o insano-lurese ida, resulta uma copy-house ida, a areadores do Ministério da Administração Estatal, a polícia assegura uma trabalhadora na insano-lurese ida, na segurança na ingruar, rodejá-lo a identificação. Por que lá, dia 23 de março de 2023, horas 23.40 minutos, ia incidentida, incêndio ia em um edifício. Minha areadores do Ministério da Administração Estatal, Glenda. Mestimar instituto é realizado a gravar e acreditadơ sua波 musicalidade, possivelmente, passe-la em um edifício, da área de regiões, quase quase nada do que me opportunity para a 되는데 sério. Nós temos investigação criminal, nacional, que a gente não está recebida, onde a gente tem identificação, a gente não está recebida. A gente não envolve o que a gente envolve, mas agora a gente tem identificação, mas a gente não está recebida. Nós temos uma solução de renovar, automaticamente, e ao momento de renovar, tem essa foto, para que a gente não está recebendo a informação, que eles não estão recebendo a informação, por isso que ele não está recebendo. As áreas de melhoria são as bases, seja as orações, seja a loja ou as salas. Agora a gente tem que estar em relação, as pessoas não estão recebendo a informação, a questão de desigualdade, os pagamentos de segurança e liberdade. Então, o trabalho está a recebida pela Lei Federal d'Anne, a gente tem que estar recebendo a informação. O trabalhador Blasco Kola explica, será lá tên motivos que se aí han edifício e a redores Ministerio Administração Estatal. O edifício de B.A.I.H. antes ne ocupa Rússi Direção Nacional Organização Urbana, Direção Recursos Humano, Unidade de Acessoria Técnica, Inspeção Geral, no Unidade de Protocolo Comunicação e Informação Externa, no Documentos e Edifício Laranla Salvan. Notícia ne pública, Zemeni se daugeta em confirmação Rússi Ministro Administração Estatal, tamba se ocupado o serviço selo. João Carlos Marito da Costa, Jemeni. Timor-Leste se é a só crise da economia, bem-vindo o governo usa fundo petrolífero, lago cuidado. Economista Timoruan Hélder Lopes atou declaração, bem-vindo o seu orador e o debate especial e o salão multiusos de Jemeni Beboradili. Tuirelder Lopes, orçamento geral estado cada tinan, quase forte o fundo petrolífero, o porcento walunulu, o de financiar máquina estado. Maibê, daudáunê e mahoutu hatene kata, minamátam baiu undan maranona, no osanebe tamamba fundo petrolífero, mos começa menos. Sim, e tanea fundo, nem aca financia e tanea orçamento tinantinane, quase 80%. E quando, e depois minamata, nosi baiu undan, nos maranona. E quando, e tala cuidado, o de diak, o itanea orçamento idane, nebequenininha balanço, sei lá, sala 17 bilhões agora, e tal, quando, la usa o de diak, ou la usa ia maneira sustentável, e kusma ia tinanlima ou tinansanolo, itanea orçamento bilehutu. Tamanemaka, nundar, timoruan, hau hanui, ita hotu, tem que tau hanui, hamoutu, para halonusa, orçamento fundo, itabele usa, mas usa, e a setor, seira, investe, e a setor, seira, nebeque, bele, hau, fali receitas, maestado, para abambairo, a que tafundo, ne, o ita, mozita, pelo menos, se ja, on a receita, su se economia, nebeque, ita, bele, utiliza, fali, o de sustenta, a despesa, a estado. Antes, o governo de russi, o Ministério de Finanças, moz, declara, o percentaje na economia timor-leste, é mínimo no fraco. Não há retornos de lucro, a sua ajuda, a fundo minerai, também, fulano, março, tinane, companhia Santos, no dar operador, para exploração, mina matan, e a campo, bayu undan. Para a operação, também mina, e o posto referemaran. Apenam, bayu undan, la produxona. Então, o conceito de petrólifras, latam, não é fulminar. Aspeto da falha, o se fiz, não é, macabre, o financiero, o se fulminar. Claro, o Ministro das Finanças, Macchal, Luçá, Cracalhau, então, e digitaram, dentro de setas, o seu retorno, investimento, na beta. E o Lyon. Legetam, o setas petrólifras. O sanitation no Greta, sunrise, maio, gestão, nem a neleza. Mas, gestão, vai giro, maio. E, a custo se gira, A pesquisadora ONG Lauja Mutu, Elisaria Febe Gómez declara, Fiscal Timor-Leste Fundo Petrolífero Ameasado, tamba daudau ne, Fundo Refere Heladeit Bilyon Sandu Luresing Hitung. Se ita lalalais buka transisau, musita ninguya finansiamento, banyarai larang, 2 bilhões, 2 bilhões, depois setor se relata a tensa, ita kalu tundo de barai narco fiskal. Atufanoi kata, desenvolvimento ne, hanesan proseso, tamba desenvolvimento ne, la os proxeto da. Dado suci Autoridade Nacional Petrolino Minerais, suci tianan rihunrua hat, o tianan rihunrua ruanulu resinrua, posu Minabayu Undeng, contribui o sanho montante dolar americano, bilion ruanulu resinba cofre estado, suci Fundo Hirakne, o sambarak ma gobernu foti, li huci Orsamento Geral Estado, nebe Parlamento Nacional aprova cada tinang, uode financia maquina estado. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, ZMN. O governo precisa raça imposto, uode aumenta receitas ba estado. Durante ne, o governo dependedet ba fundo petroliferu, nolai reimposto selu, uode substitui fundo minerai ato sustenta na saun. Tu ir ministro finanças, Rui Augusto Gomes, Timor-Leste se rasoro crise economia, tamba companhia Santos, ha para ona exploração mina i a campo baio undan. Minha precipice fiscal, i a 2.034, ou seja, se itala expanda, itani a base tributária, se itala duplica, itani impostos, triplica, itani impostos, maka, em 2.034, itani fundo minerai sem mamuk, e, itani receitas domésticas, foi mako 350 milhões de dolar. Ou seja, ita sei latur, hamuto cansané, ho ar-condicionado, ho hatai skazab gravata. ita calabé, keiraibé, hal batrumakai, batzialu. Tanto idane, buat serio da baita, e, hal mos levanta kistoin sirne, momento ia, timida, ho si WTO, janebra, maia ministerio finanças, ikulia raci konabai, dane, são aspectos, reais, nasa unian, kita o to labele, saida. Alendene, pesquisadora ONG, lauha mutu kateten, fundo petroli feru da daune, helade, bilion sandu luresing hetuliu. Desenvolummentu ne, hanesan prosesu, tamba desenvolummentu ne, lauha os prozetu da. Tamba sama amikulihanesane, wang hiraitu kuliha dihan, desenvolummentu prosesu, krizete tenki, ihaduni, analizir nebe magdia, wang hirahal program fiskal, analizir nebe magdia, wang hirahal tur istrutura fiskal, krizete ke, krizete ke priudadadi nebe magma kumais priudadadi, la ben hirahalibah iha asunto nebe magma incerteza. Lohmuto tam sempre kontra, bodi da progetu tasimane. Ami kontra, lauha tamba saida, ma bentamba, kwaazze, kushtu prutindar ni tatufo hotorek baga progetu nebe magtogu, inolong se incerteza. Ite emehi darakadoras, mudar soberanus? Sim. Ita beli hangatak, ita meresedunia, tuhetan tenia, ah, gretis arraes. Sama, gretis arraes. Bele, kwaandu, se ita lai sedato, hirahalibah iha, se ita dene beneficio, lhoz bako guunihira, impacta lhoz hirahalibah iha, hirahalibah iha, hirahalibah iha, risiko hirahalibah iha, hirahalibah iha, naih, naih, tato kontinuunsa. Rekursus, naih, 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 kushtu 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 kushtu, lhoz hirahalibah iha, kushtu kushtu kushtu, kushtu kushtu kushtu, kushtu 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 kushtu, kushtu kushtu, kushtu kushtu kuxhtu, E é direito a ter os recursos, mas depois de ser uma notificação, ou ler os recursos escritos no despacho do tribunal, se há vices rumo, há vários recursos. Portanto, os obrigatórios há vários recursos, dependem de se terem notas, o despacho não há vices e há vários recursos. O primeiro interrogatório preside o sisuíza Ana Paula Fonseca. O Ministério Público representa o procurador Claudinho do Rosário. No argüido na Engualo reta a assistência legal do defensor público Manuel Esposto. Tito Silva, Emrenson Martins, GEMEN Ita Boa Tira acompanha toda a informação importante. O sistema de dança é muito com a equipe de serviço para a produção do programa de dança. Deseja um bom domingo para Ita Boa Tira e adeus! Tito Silva, E aí Tito Silva, E aí Tito Silva, E aí